É o brabo da putaria Sete é o brabo da putaria Esse é o DJ seria E pra pegar a luta se assumiu Eu não cuida não vou A vida não É um espacial que chegou algo Me vale ver a chavo Eu não vou me quebrar Eu não vou gravar tareas se lhe moja A direcção se lhe moja na tarea Eu não vou gravar 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 E aí